Funcho, Foeniculum vulgari. O funcho pertence à família botânica Apiaceae. Também é conhecido pelos nomes populares de erva doce, erva doce brasileira, erva doce de cabeça, falsa erva doce, falso anis, fiolho, fiolho de florena, fiolho doce, funcho, funcho bastardo, funcho comum, funcho doce, funcho italiano, funcho vulgar, pinóquio. Erva perene ou bianual, entolceirada, aromática, de 40 a 90 centímetros de altura, nativa da Europa e amplamente cultivada em todo o Brasil. Folhas inferiores alargadas de até 30 centímetros de comprimento e superiores mais estreitas, com pecilo alargado como bainha, que envolve o caule, compostas pinadas com foliulos reduzidos a filamentos. Flores pequenas, hermafroditas, de cor amarela, dispostas em umbelas compostas por 10 a 20 umbelas menores. Os frutos são obilongos, compostos por dois aquênios, de cerca de 4 milímetros de comprimento. São utilizados os frutos sobre a via de administração oral e uso adulto. O funcho é indicado como antiflatulento, antidispéptico e antiespasmódico. Tomar 50 gotas, ou seja, 2,5 ml da tintura a 10%, diluídos em 75 ml de água 3 vezes ao dia. Não usarem gestantes, lactantes, alcoolistas e diabéticos em função do teor alcoólico na formulação. Não usarem pessoas com síndrome associada ao hiperestrogenismo. Pode reduzir o efeito de medicamentos anticoncepcionais. É contraindicado para pessoas com refluxo e seu uso prolongado deve ter acompanhamento médico. O funcho pode promover efeitos estrogênicos, inclusive aumento na lactação, que pode ser feito com preparo por infusão. As informações apresentadas neste vídeo são reconhecidas cientificamente e aprovadas pela Anvisa. Foram consultados a RDC 10 de 2010, a Instrução Normativa nº 2 de 2014, a 1ª edição do Memento Fitoterápico de 2016 e a 2ª edição do Formulário de Fitoterápico da Famacopéia Brasileira de 2021. Para obter mais informações sobre esta e outras plantas medicinais, acesse nosso site, essenciarraiz.com.br Gostou do conteúdo deste vídeo? Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Um forte abraço, saúde e paz! Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal.